Quando você vai assistir um filme, você tem duas opções, ou você assiste dublado ou legendado. Mas como estamos no Brasil, cerca de 70% das pessoas assistem seu filme, série, enfim, dublado em português. Eu, por exemplo, não consigo acompanhar a legenda e prestar atenção no filme ao mesmo tempo, mas fazer o que? Tem gente que gosta. Pensando nisso, hoje eu trouxe um tema bem legal pra vocês, e como tá aí no título desse vídeo, vou mostrar os dubladores de como treinar o seu dragão. Quem são as pessoas que dão voz a cada personagem? E um spoiler, são dubladores renomados, e você provavelmente já ouviu a voz deles também em outros personagens. Desse modo, continue aí comigo, e vamos começar. Por mais que não pareça, além dos trejeitos de cada personagem, o detalhe que certamente marca a participação deles é a voz. Tanto na versão original, quanto na versão dublada, onde a produtora toma o maior cuidado em selecionar a voz de cada um. Pra quem não sabe, às vezes pra dublar um personagem, é necessário um teste com mais de três pessoas que passam a voz, e a produtora escolhe somente um. Que no caso, é a pessoa que mais combinou com o personagem. Bom, o estúdio de dublagem que ficou responsável por como treinar o seu dragão foi a Double Sound, que fica no Rio de Janeiro, e teve como diretor de dublagem o Marcelo Coutinho. Isso no primeiro e no segundo filme. Já no terceiro, a dublagem foi feita no estúdio Delarte, que também fica no Rio, e você já deve ter escutado esse bordão. Versão brasileira, Delarte Rio. Sendo assim, vamos pro que todo mundo quer saber. Quem são as pessoas que dublaram os personagens dessa saga? Começando pela Astrid, a dubladora oficial dela foi a Luisa Palomanes. Uma dubladora muito famosa nesse meio que só de ouvir a voz dela a gente já reconhece. Aliás, ela ficou famosa por dublar também a Estelar no Jovens Titãs, a Katara de Avatar e diversas outras personagens. Os gêmeos destruidores são adoráveis! Se você tivesse visto ia estar hilário, hilário! Desde que está com a gente, você só tem sido muito egoísta e inútil. E eu pelo menos espero que ela continue dublando a Astrid no live action. A guerra dos nossos pais vai se tornar a nossa. Decide logo de que lado está. Seguindo com o próximo, temos o Perna de Peixe, que talvez vocês até saibam, mas foi dublado pelo Charles Emanuel, que tem uma voz icônica e é reconhecido pelo seu trabalho também em Jovens Titãs, dublando o Mutano. Relaxem! Eu sou tão legal que esses lasers não vão me atingir. Em apenas um show dublando o famoso Rigby, bem 10, Scott McAwee e diversos outros personagens. Inclusive o Charles também é diretor de dublagem e espero que ele continue sendo a voz do Perna de Peixe. Eu também! Mais ou menos. Continuando, temos o Cabeça Dura, que no primeiro filme da franquia foi dublado pelo inesquecível Caio Cesar. Seus traseiros são enormes, confundimos com o dragão. O Caio infelizmente faleceu no ano de 2015 e por isso, a partir do terceiro filme, foi substituído pelo dublador Fabrício Vilaverde. Muita gente até percebeu a mudança, mas foi por causa desse triste ocorrido. Bom, o Caio deu voz ao personagem Soka de Avatar, Chip e os Jovens Titãs e diversos outros. É um cogumelo gigante! Já o Fabrício Vilaverde, além de ser o segundo dublador do Cabeça Dura, é famoso por dublar o Phineas, da série Phineas e Ferb. O Meliodas, o Chico do filme Chico e Teco, Defensores da Lei e muitos outros personagens. Aliás, as duas vozes combinaram muito bem com o Cabeça Dura. Já que a gente tá falando do Cabeça Dura, vamos dar sequência com a Cabeça Quente. Ela foi dublada pela Lina Mendes e além de como treinar o seu dragão, é conhecida também pelo seu trabalho em Raya. Certo, lembrem o que estamos procurando e não confiem em ninguém. Dublando a própria Raya em Os Incríveis, dando voz a personagem Violeta e várias outras personagens famosas. Um adendo aqui é que ela fez a voz da Jenny no filme A Casa Monstra e curiosamente eu nem tinha percebido. Talvez porque foi em 2006. E antes de continuar, não esquece de deixar o like e de se inscrever se ainda não for inscrito. Fazendo isso, você apoia o canal e me motiva a trazer mais vídeos como esse. Enfim, vamos mudar um pouco e falar do Stoico. Um personagem importante que pelo porte precisou de uma voz mais robusta. Sendo assim, o dublador dele foi o famoso Mauro Ramos. Que além do Stoico, já era conhecido pelo seu trabalho em Shrek. Pumba na franquia O Rei Leão, no filme Monstros S.A. dublando Sullivan e muitos outros não só das animações. Como por exemplo, Mauro foi e talvez ainda é o dublador oficial do Kevin James. Lorde Valdemort, enfim, a lista vai longe. Ele também é diretor de dublagem e espero que continue sendo a voz do Stoico no live action. Chegando no próximo, temos o Bocão. Um personagem icônico na saga que foi dublado pelo Claudio Galvan. Uma voz muito conhecida nesse meio que você provavelmente já ouviu em outros filmes. Como por exemplo, Megamente. Bom, eu tinha uma razão pra vencer. Ursinho Poo e por aí vai. Afinal, Claudio também deu voz ao indomável Lorde Farqua de Shrek 1. Espelho, espelho meu. Existe um reino mais perfeito do que o meu. A voz dele combinou muito com o Bocão e eu acho que deixou o personagem ainda mais marcante. Lembrando que o Claudio tem um podcast aqui no YouTube e ele já levou diversos convidados interessantes. De fato, muito legal. Chegando no próximo, temos o Melequento. O dublador dele foi o Paulo Matias Jr. E a voz dele também combinou e muito com esse personagem. Além do Melequento, esse dublador fez a voz do Titã no filme Megamente. Do Mike em Power Ranger Samurai, além de outros que vocês provavelmente já devem ter ouvido. Agora o penúltimo da nossa lista e já que estamos chegando no final, vamos falar do Soluço. O personagem principal dessa saga que ganhou uma voz icônica e que combinou muito com ele. Pra quem não sabe, o Soluço tem como dublador oficial o Gustavo Pereira. Um dublador muito famoso que além do Soluço, também deu voz ao Cadu. Taca a mãe pra ver se quica. Há o personagem Blue do filme Hill, o DJ do filme A Casa Monstro e diversos outros personagens icônicos. Eu não sei pilotar um trenó. Eu mal consigo andar de bicicleta sem rodinhas. Eu pedi um menino jumbo com braços carnudos, porção extra de coragem, coberta de glória. Havia grandes dragões alados que faziam seus ninhos no topo das colinas como pássaros gigantes e assustadores. Agora pra fechar, temos a Valka, a mãe do Soluço que foi dublada pela Marta Corren. Embora ela não tenha muitos trabalhos famosos na dublagem, ela deu voz a diversas mulheres ao longo dos anos. Porém, como são personagens secundários, não teve tanta relevância. Mas de todo jeito, a voz dela combinou e muito com a Valka e ganhou um certo reconhecimento por isso. Ele acha que tem que ser um líder solitário. É, porque o pai dele era assim. Ele não percebe a força que vocês dois têm juntos. Bom pessoal, eu sei que faltaram alguns personagens como Drago, Grimmel, Eret, mas se você gostou, deixa nos comentários se você acharia interessante uma parte 2 desse vídeo. Comenta também se você já conhecia algum dublador, se você sabia que eles dublaram essa saga. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. A pergunta que eu mais recebo é Lucas, aonde e como eu posso assistir os filmes de Como Treinar o Seu Dragão? E eu recomendo a Yusine. Uma plataforma em que você pode assistir séries, desenhos e inclusive os filmes da trilogia. Além de vários lançamentos dublado ou legendado. E você pode baixar o app da Yusine no celular, no computador ou na televisão. Ganhando acesso grátis durante uma semana. Depois desse vídeo, corre lá, o link tá na descrição. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri